O moleque passa bonito jamais o moleque O moleque passa bonito hoje mais o moleque O moleque Oh eu e-chupon O moleque oh eu e-chupon O moleque oh ah as ricos Música Música Caralho meu joelho, o capitão é isso, mulher Senão eu não te apanhar mais pra mim Eu vou passar por ele, grito assim, pra mim já Mulher que mata comigo, jamais, mulher Mulher que mata comigo, jamais, mulher Mulher que mata comigo, jamais, mulher Mulher que mata comigo, 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 mulher Eita, raqueirama E assim Ah, meu Deus Boa essa aqui Sim, raqueira E assim Sim, raqueira Eita, 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 raqueira Música 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 Música